Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Escote de Letra e finalmente eu venho responder o Ask Vicky. Vocês mandaram várias, várias perguntas, muito, muito obrigada, fiquei muito feliz. E bom, algumas perguntas assustadoras, algumas perguntas muito legais, algumas perguntas mais pessoais, algumas perguntas... Enfim, mas eu vim responder algumas, eu selecionei, veio várias repetidas e tal, mas vamos lá. Amanda perguntou, você vai no Bienal de São Paulo? Bom, várias pessoas me perguntaram isso, eu não vou na Bienal, porque o que acontece? Eu queria muito ir realmente, mas eu vi que não valia a pena, porque como vocês sabem, eu moro em Brasília, então eu tenho que viajar e tal, mas assim, eu meio que parei de comprar livros, eu parei de comprar livros assim, por simplesmente falta de vontade, porque eu vi que eu tinha tanto livro, realmente muito livro que eu não tinha lido, e eu falei, cara, eu tenho que parar de comprar livro, porque eu tô comprando por impulso, pelo preço, por vontade, não sei, não realmente porque eu quero ler, agora eu só compro livros que eu realmente quero ler, e eu acho que se eu fosse na Bienal não teria muito sentido, porque eu, não sei, eu não vou na Bienal, triste. Se acontecer de eu passar por acaso, ir pra São Paulo e tal, aí tá, eu posso passar na Bienal, aí eu falo pra vocês. O Léo perguntou várias coisas, qual o lugar mais legal que você já esteve? Disney, com certeza, é simplesmente inexplicável, é mágico, e por mais que clichê isso soa, e blasé e tal, é realmente o lugar mais feliz do mundo, eu amei. Seu inglês é fluente? Como você aprendeu? Meu inglês não é o melhor do mundo, mas eu realmente consigo entender tudo o inglês que me falam, e consigo falar inglês, mas assim, não é o melhor inglês no mundo, tipo, meu sotaque não é tão bom, mas, enfim. Eu aprendi porque desde pequena eu faço aula de inglês, tinha na minha antiga escola, e eu mudei pra uma escola, tipo, americana, então, por exemplo, as aulas começam em agosto, e a gente tem várias e várias e várias aulas só em inglês, então a gente realmente começa a aprender, a gente lê livros em inglês, eu tenho vários amigos que só falam em inglês, então eu aprendi mesmo, naturalmente. Qual é a maior quantia que você já gastou em livros de uma só vez? Bom, eu já gastei, eu acho que quando eu fui comprar chamado do Cuco e outros livros lá, eu gastei um pouquinho mais de 100 reais, mas na verdade, quando eu gastei mais dinheiro comprando livro, era uma promoção no Afinac, que os livros eram 1,99, e eu acabei comprando vários e vários e vários, e eu gastei uns 90 reais, mas assim, foram tipo uns 100 livros, então 70 livros, não sei. Então realmente valeu a pena por causa do preço, sabe? 90 reais por 70 livros é muito barato. Quais são os canais favoritos no YouTube? Bom, eu vou fazer um vídeo sobre isso, meus canais preferidos literários e não literários. Eu amo olhos de ressaca, eu amo coisas de nerd, eu amo Observatório Potter, Lully de Verdade, eu amo nostalgia, eu assisto mais canal não literário do que literário, na verdade, é bem difícil eu assistir um canal literário, mas é, a música favorita é de todos os tempos, só vale citar uma. She Will Be Loved, minha banda preferida é Man 5, e minha música preferida, Man 5 é She Will Be Loved. Isso é uma escolha difícil, mas é realmente essa. A Bela perguntou, já pensou em fazer um encontro de fãs do Splash Violeta em Brasília? Sim, eu já pensei, mas eu acho que, sei lá, só duas pessoas viriam. Então eu vou esperar um pouco o canal crescer mais e tal, e talvez um dia eu faça um encontro. De onde você tirou a ideia de escrever A Porta? É uma pergunta que eu recebo bastante. Na verdade, quando eu era bem pequena, tipo, eu tava, sei lá, no quinto ano, sexto ano, eu tinha uns 10 anos, eu fiquei imaginando como é que seria legal um filme de terror, como é que seria um filme de terror bom. E aí eu imaginei essa história, eu imaginei duas crianças que eram mandadas pro internato, e tinha uma porta no final do corredor, que ninguém sabia o que que tinha, e eu pensei literalmente toda a história. Aí eu comecei a escrever um dia, só que não ficou muito bom, ficou muito curto, ficou ruim, e eu nunca terminei de escrever esse rascunho. Aí depois eu recomecei a escrever e eu vi que daria uma coisa legal, e aí eu já planejei tudo, todo detalhe, e tô escrevendo. A Letícia perguntou, você tem alguma regra de quando você vai postar os capítulos do A Porta? Quando? Bom, pelo que eu entendi da pergunta, era, tipo assim, de quanto em quanto tempo eu posto os capítulos de A Porta? Bom, eu posto, tipo assim, quando, por mais que clichês pareçam, quando me dá vontade. Porque eu acho que o negócio só é bem escrito quando é feito por paixão, quando é feito, assim, livre e espontânea vontade, senão fica um negócio que não tá bem desenvolvido. Então, às vezes eu falo, poxa, faz tempo que eu publiquei um capítulo, seria legal se eu publicasse outro, mas eu não tô na vibe de escrever, entendeu? Então eu ficaria uma coisa meio luchosa. Então eu espero tá frio e chovendo pra poder escrever. Então eu não tenho uma frequência de postagens e tal. O Luiz, beijos Luiz, me perguntou, quantos livros você tem? Cara, na minha última contagem, se eu não me engano, era 394 livros, 300 e 400 livros. Já deve ter uns 400 e meu 4 é praticamente feito de livros. E eu tenho medo de que um dia eles me soterrem quando eu estiver dormindo. Ele também perguntou, pretende publicar algum livro? Com certeza, é um dos meus maiores sonhos, publicar algum livro. Provavelmente A Porta ou algum livro de suspense. Eu também escrevia Assassinato na Mansão Wright, eu sou louca pra recomeçar aquele livro e publicar. Ele também perguntou quais as posições que você lê. Bom, eu leio deitada ou sentada em uma cadeira confortável, mas normalmente é deitada na minha cama mesmo. Qual o teu filme da Disney favorito? Hércules, eu acho que é um filme muito underrated da Disney. É tipo assim, devia receber mais valor do que realmente recebe. Eu acho um filme incrível, é meu filme preferido. Eu amo a Maggie, eu amo o Hércules, eu amo todo mundo. A Clara perguntou, quantos namorados você já teve na vida? Gente, eu recebo muito essa pergunta. Se eu tô namorando e quantos namorados eu já tive na vida? Bom, sim, eu tô namorando e eu amo ele. E eu estou muito feliz com ele. E quantas pessoas eu namorei na minha vida? Eu não acho que seja uma pergunta muito relevante. Mas, realmente, namorar. Eu namorei já duas pessoas e não deu certo. E, pois é. Não sei por que todo mundo tem tese em saber disso, mas ter respondido, ok. Se você pudesse salvar um único livro em um ataque de zumbis, qual seria? Essa pergunta é muito difícil. Mas eu acho que eu salvaria em 1984. Porque aquele livro tem um valor emocional pra mim muito grande. E é um dos meus livros preferidos. Eu acho que eu salvaria ele. A Natália perguntou, qual seu seriado favorito? E deste, qual o personagem favorito e motivo pra gostar tanto dele? Bom, eu tenho três seriados favoritos. E eu não tenho como escolher só um deles. Então, eu vou falar de três. Primeiro é Gossip Girl, porque é a primeira série que eu terminei e eu realmente amo. É a Blair Waldorf. Eu amo o Chuck Bass também, mas a Blair Waldorf é a minha inspiração de vida. Eu acho ela maravilhosa, incrível, linda. O jeito como ela é sassy e o jeito como ela é humana, eu realmente adoro ela. Minha personagem favorita. Minha segunda série favorita é House, House MD. É de medicina. E, com certeza, o meu personagem favorito é o House. Porque ele é muito irônico, ele é inteligente, ele é engraçado. Ele é um personagem incrível, um dos melhores personagens da TV. E meu terceiro é Game of Thrones. E minha personagem favorita é a Marjorie. Porque ela é linda, maravilhosa, fofa, incrível, diva e... E ela é muito... não sei. Ela é linda e incrível, eu amo ela. O Pedro Nunes perguntou. Você gosta de Justin Timberlake? Eu ouço algumas músicas dele e tal, mas eu não sou, tipo, super fã e tal. Eu gosto. A Lori Vaz perguntou. Você já leu a escolha? Que nota dá pra trilogia? Gente, eu recebo duas perguntas por dia perguntando se eu já li a escolha. Eu não li a escolha ainda. Eu realmente não tô tão ansiosa, assim, pra ler, pensando bem. Eu, assim, gosto de essa lição, mas não é a minha série favorita no mundo inteiro. Eu realmente não tô com muita pressa pra ler aquele livro. E quando eu tô com essa lição, eu comecei a ler, mas eu parei. E, é, eu ainda não li. Que nota eu dou pra trilogia? De um a cinco eu daria dois, porque, apesar de eu gostar bastante, eu acho que não é um livro distópico. Foca muito mais no romance do que na distopia, realmente, em si. E é um livro que tem uma escrita boa, mas não tem nada demais. Eu acho um livro ótimo pras pessoas que tão começando a ler e tal. A Aninha perguntou. Quantos anos você tem? Por incrível que pareça, eu tenho 16 anos. Eu sei que eu tenho cara de 11 anos. Eu tenho altura de 12 anos. Eu tô falando sério. Eu sou muito baixinha e as pessoas acham que eu tenho 5 anos a menos do que eu realmente tenho. Mas eu tenho 16. Eu fiz 16 14 de abril. E nasci em 98, obviamente. E, pois é. A Júlia perguntou. Prefere Dame, Selena ou Miley? Dessas, eu prefiro a Dame. Porque, assim, eu já tive uma fase super low-vatic, louca com a Dame. Mas, não. Eu não tenho mais isso. Pra mim, a Dame não chove nem mole. Ela é legal e tal. Mas, só isso. A Letícia Vieira perguntou. Você prefere praia ou piscina? Piscina. Eu gosto de praia, mas eu gosto mais de piscina. A Laura perguntou. Quais as séries de TV que você assiste e quais as séries famosinhas que você não assiste? As séries que eu assisto. Eu fiz um vídeo. Vou fazer um vídeo. Eu gravei um vídeo. Acho que vai sair no VEDA das séries que eu assisto. Eu assisto Game of Thrones. Carrie Diaries. Gossip Girl já acabei. Bates Motel. House. E Pro Little Liars. As séries famosinhas que eu não assisto são Vampire Diaries. Teen Wolf. The Walking Dead eu também não assisto. Pois é. Acho que é essas. O Lucas perguntou. Quando você vai assistir The Walking Dead? Bom, Lucas. Eu até comecei ontem, na verdade. Eu assisti, acho que, os 10 primeiros minutos. Só que eu parei pra ver um filme de interro com a minha irmã. Quando o estranho chama. Muito ruim. Aliás, não recomendo. Mas eu pretendo realmente assistir. É que eu tenho preguiça de começar novas séries. E tal. Mas eu realmente tô ansiosa pra assistir The Walking Dead. A Julia Rocha perguntou. Qual a sua livraria preferida? Será? Traiva, leitura, blá, 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 blá. Por quê? Minha, assim, de ambiente. A minha livraria preferida é a Livraria Cultura. Eu acho que é super aconchegante. Super acalentadora. E super fofinha. Eu gosto da Livraria Cultura. Mas de preço pra comprar livro é a Finac. A Finac tem promoção sempre. Os livros são ótimos. E tem todos os livros que eu procuro. Eu já decorei as sessões e tudo. Eu adoro. De verdade. A Maria Laura Pontcherlokz perguntou. Quem é a nova técnica da seleção? Hashtag Ask Vicky. Maria Laura, a nova técnica da seleção é você. Change is good to 9 ou Guthus perguntou. Você sente insegurança ou medo de se decepcionar com uma leitura? Como lida com essa possibilidade? Bom. Realmente eu acho que todo leitor tem um pouco de receio de se decepcionar com alguma coisa, com alguma leitura. A gente, o ser humano, na verdade, tem medo de se decepcionar com as coisas. E eu, às vezes, deixo de ler um livro com medo de eu me decepcionar com ele. Eu olho pra ele e falo, gente, eu olho pro livro e ele olha pra mim, eu olho pro... Entendeu? E eu penso, cara, será que eu vou me decepcionar com ele? E eu tenho um pouco de medo de ler. Então, óbvio, eu pego um livro pra ler e fico realmente com medo. Poxa, mas será que ele vai ser bom? Será que vai ser ruim? E é decepcionante quando o livro é ruim. Mas, por outro lado, você ir com medo de decepcionar e o livro ser espetacular, fica ainda melhor. Então, pois é, eu lido com essa possibilidade, assim, eu procuro várias resenhas pra me animar pra ler o livro, pra eu ficar mais corajosa, sem medo de me decepcionar com o livro. A palavra de um leitor, o canal, que sempre tá aqui, é perguntou várias coisas, tipo, série de perguntas. Enfim. Se a gente pudesse se transportar para algum livro, qual livro você escolheria? Eu acho que Harry Potter. Eu não sou a pessoa mais, ai, meu Deus, cadê minha carta de Hogwarts? Só que eu acho que seria muito legal viver naquele universo. E desses universos fantásticos, eu acho que é o menos pior. Dois. Quais são suas séries de TV favoritas? Eu já respondi. Três. O que você pretende cursar na faculdade? Medicina. Eu já escolhi. Médica, com certeza. Quatro. Qual pessoa do mundo você mandaria para os Jogos Horáceis? Eu acho que eu não mandaria ninguém, porque eu acho aquilo realmente cruel. Então, eu acho que ninguém tá na posição de julgar a outra pessoa pra morte. Então, eu realmente não escolheria ninguém. Cinco. Quais são as artistas, cantores, atores, desenhistas, esportistas preferidos? Bom, cantores eu adoro o Adam Levine, eu adoro o Marilyn Striep, Johnny Depp, Hug Larry, Olivia Wilde. Eu adoro... Caraca. De escritores, eu amo o George Orwell, eu amo o Edgar Allan Poe, eu amo a Susanne Collins, a J.K. Rowling. É. Esses meus artistas favoritos. E de atletas, eu adoro o Hulk, eu adoro o David Luiz, o Neymar. É. Sete. O que você mais gosta de comer? A Nutella. É sério, eu pego uma colher assim de Nutella e fico, né? Eu adoro também churrasco, sushi. Eu sou apaixonada por banana com Nutella, banana com mel, banana com aveia e mel, morango com Nutella, morango com leite condensado, Fini, qualquer coisa da Fini, doces, donuts, panquecas, eu também amo pão com manteiga. Eu adoro o leite com mescal também. Eu adoro brigadeiro, bolo, torta, mousse de chocolate, torta alemã. Eu tô com fome. A tia da Isabela Valadares perguntou, por que chocolate violeta se não tem chocolate violeta na arte do canal? Porque eu sou preguiçosa. No blog, eu tinha lá tudo lá, chocolate violeta, chocolate violeta e tal, só que eu tenho preguiça, porque eu tenho que fazer muita coisa, entendeu? Então, eu, é, realmente penso em contratar uma pessoa pra desenhar um negócio legal pro canal e tal, fazer uma marca registrada, mas, enquanto isso, não tem chocolate violeta, só tem no nome mesmo. A Paula me perguntou qual é o nome dos fãs do chocolate violeta. Bom, eu vou abrir uma enquete, cara, porque todo mundo pergunta isso. Eu não sei, eu não sabia nem que eu tinha fãs, entendeu? Eu acho que fãs é uma palavra que, muito grande, né? E, mas sei lá, chicleteiro, chicletões, chicletados, chicletes, me falem vocês, quais são os seus nomes? Ah, e algumas perguntas que eu recebi em Anonymous, Nascafm, tá bom? Quais são as suas bandas e cantores preferidos? Eu adoro Man 5, eu adoro Snow Patrol. Ah, eu adoro Elvis Presley, eu amo Michael Jackson. Eu adoro Ed Sheeran, eu gosto de John Mayer, inclusive ele tem um nome, ele tem uma música chamada Victoria. Eu gosto da Adele, gosto da Florence, da Machine, da Lorde, da Beyoncé, do Imagine Dragons, Lana Del Rey, Man 5, Man 5, Man 5, Man 5, Man 5, One Republic, Pet Your Boys, Robin, Avicii, as músicas dele, Florida, Coldplay, David Guetta, Kings of Leon, Anjuta, tô brincando. Com que programa você edita os vídeos do canal? Bom, pra cortar e pra coisa e tal, é mais fácil o Movie Maker. Pra fazer efeitos, pra colocar o vídeo, imagens e coisa e tal, eu uso Camtasia. E eu usei muito tempo o Sony Vegas também, quando o meu Movie Maker falhou. Mas era muito ruim pra cortar ele. Torce pra qual time? Flamengo. Flamengo, eu sou flamenguista. Flamenguista, eu tenho amor por São Paulo, porque eu sou São Paulina, né, eu sou paulista. E então, o meu coração também pertence ao São Paulo, mas Flamengo, cara, com certeza. Eu adoro futebol e é... Qual é o seu super-herói preferido? Hulk. Brincadeira, é o Batman, com certeza, eu sou apaixonada pelo Batman, sou louca pra 10 HQs. Eu acho incrível os filmes do Batman, a história do Batman, o Batman. Eu sou apaixonada pelos vilões do Batman, tudo que envolve Batman, eu amo. O Batman é o meu vilão preferido. Bom, gente, essas foram as perguntas do AskViki. Muito espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2 ou mais perguntas pra fazer, pra mim, coisa e tal, comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, vocês vão receber todos os vídeos novos assim que eles foram postados. Então, cliquem em gostei se vocês gostaram do vídeo ou dê deslike se você não gostou, só pra eu saber o que vocês acharam. E muitos e muitos beijos. Tchau, tchau!